Olha que gatinha linda, nessa rede linda, nesse ambiente bem tropical. Hoje está calor aqui no litoral e olha que vida boa que está essa gatinha. Olha lá, ela está muito forgada, muito tranquila. Se você quiser essas redes, é só você encomendar conosco aqui, né? É a rede do banho que chama. Não tem a banheira do Gugu? Essa é a rede do banho. Olha aqui. 40 reais. A mulher que faz a rede ali, a minha tia Elza, já falou que a redinha custa 40 reais por 40 reais. A sua gatinha vai poder ficar muito tranquila. Ela achou até um lugar para se banhar, né? Olha lá. Não, olha a folga dessa bichinha. Olha o que você fez. Não, pensa numa menininha forgada, essa gatinha. O verde da natureza, uma rede preguiçosa para deitar. E por 40 reais você encomenda essa rede. E nós mandamos para você aonde estiver. O frete é por sua conta. Ou então você venha buscar. Nós te passamos o endereço aqui da praia onde estamos. A gente senta lá e fica te esperando. Olha aí para você ver. Que maravilha. Não, gente. Que vida. Olha o bordadinho. Tudo muito bem feitinho. É a gata em rede nordestina. A dona Elza faz essa rede para você num instantinho. Demora quantos dias, tia? Ah, se não vier visita demora menos. Se vier visita demora um pouco mais. Então você tem que pedir a rede e rezar para não ter visita. Agora a gatinha não vende não. Porque a gatinha é de estimação. Mas leva de dois dias para fazer. Dois dias para fazer. E por 40 reais está barato demais. Né? Olha aí para você ver. Aproveita. Venha você e venha a sua família buscar a rede da dona Elza. Em rede nacional.